E aí galera, quem tá comigo aqui, ó. E aí, só o filé, só o ouro visitando aqui Itabira aqui, nosso amigo aqui também, veio aqui fazer uma visita aqui, me pegar no flagra aqui. Tava aqui na caixa de cozinha, mas começou a chover, teve que guardar, né, velho? Veio que veio a realidade, né, que é diferente dos vídeos, né? É, rapaz. Tudo é bonitinho, a produção, né? É, agora a produção é diferente da realidade. Isso aí, ó. Previstos aí, acontece na estrada. É isso aí, galera. Mandar um abraço aí aos meus inscritos, os inscritos do Beto aqui também, com certeza vai dar uma moral pra nós lá, né? Boa, pessoal, tamo junto aí, cara. Sempre ajudando os amigos aí, né? Com certeza. Eu tava falando pra ele, o canal aqui é muito bom, ele que não descobriu os conteúdos da região ainda. É verdade, é muita coisa. Eu falei pra ele que eu fui ali rapidinho, ali no centro, ali no pico do Amor, ali no pico do Cássio do Bom, ali e tal. Fiz um vídeo rapidinho, não foi nem meia hora eu consegui um conteúdo pro meu filho. Conteúdo bacana, tá vendo? Você mora aqui e tá perdendo, ó, velho. É saber aproveitar o que a gente tem, né, galera? É isso aí que eu falo. Humildade sempre. Manda um alô aí, Beto. Ó, manda um alô aí pra galera aí do canal. Meu filho é Luiz Miguel. Aí, Luiz Miguel, Beto, aqui, ó, que a gente assiste lá, ó. É, abraçam você, Luiz Miguel, aí, ó. Tem cinco anos e quer ser caminhoneiro também. Ô, meu filho, estuda pro mesmo. Estuda, não, é isso que eu falo pra eles. A molecada acha que pra ser caminhoneiro não precisa estudar, não existe não, viu, gente? Tem que estudar. Tem que estudar porque a gente leva pra vida toda, né? Às vezes o cara não exige ali o ensino, mas o que a gente aprende na escola a gente leva pra vida toda. Olha, isso aqui, caminhão, essa vida aqui, esse caminhão, esse aqui tudo, alguém pode te tomar a qualquer hora. Agora o estudo não, o estudo você vai levar pra vida toda. Leva pra vida toda. E o estudo é o seguinte, você tá aqui hoje, né, você pode ser um advogado, um médico, qualquer coisa. Você tá trabalhando com caminhão, caminhão, ele se acaba. E a sua profissão não. E a tecnologia também tá aí, a gente tá vendo. A tecnologia tá aí, né, o óbvio da gente ficar parado. E você com a profissão, você estudado com a profissão, formado em alguma coisa, você tem pra toda a vida isso aí. Pra toda a vida. É igual, eu penso assim também, eu sou muxarife, né, igual eu tava conversando com o Beto aqui mais tempo aqui. Assim, eu quero ter uma segunda opção de profissão, entendeu? Eu digo assim, né, legal com Deus, primeiro lugar, humildade. E a gente vai conhecendo a rapaziada. Ô gente, o YouTube ajuda muito, tá? A gente vê muita coisa boa. Então assim, focar nisso aí. E canais bons, né? É, tem uns canais aí que não ajudam muito não, né? Só se for pra somar, viu gente? Então, não mais isso aí, eu vou ler que o Beto vai almoçar agora. Tudo de bom aí? Um abraço aí pra toda a rapaziada do canal aí. Isso aí é a galera de Itabira, gente. Olha o canal do Beto Brasil lá. Depois você puder acessar aí. Pode ter certeza que vai gostar, tem muito conteúdo bom. Beleza. Fechou? Tchau, obrigada. Até. Até. E aí, meu amigo aqui, ó. Vem aqui trazer um presentinho pra mim, ó. E aí, galera? Vem trazer aqui o que eu não gosto, ó. Muito mais que um grupo, hein? Aí. Não, não é assim, né, cara? Parece que você sabe. Esse aqui é fome, né? Esse aqui é fome. Já sabe, né? Vem aqui o franguinho, o quiabinho aqui. Vamos fazer mais tarde aqui um negócio que é chique. Um amigão que trouxe pra mim, ó. Né, Luiz? Como é que fala com a galera do canal? É tudo bom. Ô, galera. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E vê todas as nossas... Inscrever no canal de quem? Fica igual o seguro de gafas, né? De Beto Brasil. E do papai, ó. E do meu pai? Como é que fala com o canal? Cowboy Forever. Não, dele. Cowboy Forever. É. Cowboy pra sempre, né, Luiz? Isso aí. É que a gente tá fazendo vídeo com o Cowboy Forever. É... Com o Beto Brasil e com o meu pai. Isso aí. A gente tá aqui, a gente deixou o frango de papo do Brasil. Ó, ó, o franguinho tá aqui. Matou o frango e a coca aí do dia de domingo. É o frango... É o caipirinha, é? É, ó, é lá da roça, lá. Caipira, é, é, um negóciozinho. Piabo. O piabo. Misturar no meio da... Piabo. A gente trouxe duas coisas pra ele comer. Ah, não, não, não. Olha aqui, ó, já tem mais um negócio aqui, ó. Parou aqui, ó. Parou aqui, ó. Parou aqui, ó. Caminhão. Aí sim. Caminhão é pra quem gosta. Existir não é uma boa resposta. Não importa o agrupamento. Não importa o caminhão. Olha aí, rapaziada aí, ó. Se você gosta... E aí, galera. Todo mundo aqui aguardando aí pra te pegar. Agora fala pra mim. Alguém aí nasceu sabendo. Dá um franguinho aqui pra vocês amanhã, hein? Deixa o garoto tentar. Falei. Eu também quero analisar o sonho de poder viajar. Ele sonha em sentir sua liberdade. Cruzou o Brasil. Boa. Bora. Nem sempre o caminhão vai estar lavado. Então, um pouco a Cristão do lado. Você vai de caminhão? Não, nós vamos com o seu pai. Aí. Você não vai de caminhão? É porque o caminhão aí parou e agora só sai daí quando for pra entregar. É bloqueado. Você vai parar do caminhão estacionado. O pessoal lá da empresa tá vendo, hein? Tem aqui, ó. Tem aqui na internet. É se eu sair daí com ele, o pessoal vê que eu saí. Uou, eu vou atrapassando naquele caminhão rápido. Vai lá. Olha lá. O armoio neste da hora. E a gente comeu horas. O coração aceleram, o corpo arrepia, a mente a humilha-meu. E meio a transformação, eu digo pro abaixo... ...não descurrissem com aquele caminhão. E a gente não tem certeza se vamos voltar. Mas se eu não voltar, eu tenho certeza que eu ficaria por lá e conferir. Ah, eu não tenho certeza. Já sorri, já chorei. Vem cá, vem cá Luiz, você vai abrir aqui, ó, esse é o Scania, ó, o grupo parece de cadeia, ó, ele é nada, é o que liga, E aí Luiz, onde é que você tá aí, né, o caminhão de quem é? Valorizando aí o chofer das antigas, aquele que já roubou muito o preço do Brasil fora, Ah, já tá com a magia, ó, com a coca, é, trem, e também a molecada que sonha um dia, bota a pressão também, Fica, o coração acelera, cara, o coração acelera, o coração acelera, o coração acelera, o coração acelera, vai lá pra Bahia, nunca desiste, 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 como é que o caminhão faz? Como é que o caminhoneiro faz? Ah, isso não faz isso não, pai, eu não faço nada, viu? Eu não faço nada, você não faz nada, você não faz nada, você não faz nada, isso não faz nada, Eu faço nada, o Bento é raiz, Bento é raiz. É 80 por homens. Oi? Não, bora lá, não. Não, vamos lá no mercado agora, dá tchau pra galera aqui. Tchau galera. Tudo de bom? Valeu, Bento. Pera aí, ó. Só se passar, eu tô recebendo aqui o Luiz Miguel. É isso aí. Valeu. Valeu. Tudo bem aí? Difícil de conhecer você. Deixando pra você. A gente só tá fazendo esse vídeo hoje. É pra você. Por que, velho Brasil? Eu tenho o 103. Sabia, velho Brasil? O 103 é tão legal. Eu levo todos os meus amigos. Eu levo o cargo de peixe. Peixe frito em qualquer casa. Dê um beijo.